Um dos líderes da oposição em Bangladesh, que vive no exílio, foi condenado à prisão perpétua por um ataque contra o atual chefe de governo. Tariq Rahman, filho da ex-primeira-ministra Khaledazia, era um dos 49 acusados por uma tentativa de assassinato de Sheikh Hassina, na época à frente da oposição e que está no poder desde 2008. Rahman foi acusado de desempenhar um papel-chave no ataque. Outras 19 pessoas foram condenadas à pena de morte. Em 21 de agosto de 2004, Hassina estava em um comício em Dhaka, quando foi alvo de granadas que mataram 20 pessoas. A atual primeira-ministra foi ferida em uma orelha. Tariq Rahman, de 50 anos, fugiu de Bangladesh em 2008 e lidera de Londres o principal grupo de oposição do país, o Partido Nacionalista de Bangladesh. Sua mãe foi condenada a cinco anos de prisão. A rivalidade entre Hassina e Zia, dois nomes de peso na independência do país asiático, começou há 25 anos. Elas foram aliadas nos anos 80 contra o regime militar, mas protagonizam uma ferrenha luta política desde a década de 90.